O tema da história de hoje é Chapeuzinho Vermelho. Nas redes sociais, um vídeo está causando grande repercussão, onde mostra um aluno do Pré-2 auxiliando seu colega surdo a entender uma história que o professor conta, Chapeuzinho Vermelho. Tudo isso aconteceu no município de Rolim de Moura, no Colégio Balão Mágico, onde o professor Edilson dos Santos tem um programa de inclusão social em sua sala de aula. Nesse dia eu cheguei na sala, contei uma história, a história Chapeuzinho Vermelho para a turma, sinalizei para ele entender e para a turma também, já ir se apropriando dos sinais. E quando eu terminei a história, eu fui para o quadro fazer a pauta do dia, escrever as nossas atividades do dia, retornei para a turma e me deparei com a cena do Igor tentando explicar para ele em livros algum detalhe que ele tinha perdido da história. A visão que me deu nesse momento foi isso, ele estava tentando explicar e eu fiquei surpreso com a cena, eu peguei o celular e comecei a filmar ele. No meio da história ele percebeu que eu estava filmando ele, aí ele deu uma paradinha e eu dei sinal para ele continuar. Aí ele continuou narrando a história. Alguns sinaizinhos que ele ficava meio perdidinho, estava meio na dúvida, aí eu fazia para ele e ele concluía para o amiguinho. A preocupação do professor é a interação não só de um aluno, e sim de toda a turma. Por isso, usa um método de inclusão coletiva. Para mim a inclusão é fazer com que a pessoa que está sendo incluída, ele tem que se sentir de fato, uma parte daquele todo ali, ele tem que se sentir um sujeito ativo naquele meio. Então foi com essa visão que eu preparei as minhas aulas esse ano. O Carlos, ele é surdo, e eu percebi a necessidade de não estar só ensinando para ele Libras, mas estar ensinando para a turma também, para que ele se sinta interagido com a turma, para que ele se sente bem, para que ele não se sinta diferente. Porque se não, só ele saber a Libras para comunicar comigo, ele ia se sentir diferente da turma. Então eu resolvi, assim, incluir dentro do meu conteúdo a Libras. Aí eu ensino para todos. Ele não vai perceber, assim, que ele está sendo diferente, que ele está recebendo um tratamento diferente. Quem está recebendo o tratamento da Libras é a turma. E ao mesmo tempo a turma vai ter a capacidade de interação e comunicação com ele, porque todos vão ter conhecimento da Libras, e vai poder estar fazendo essa ponte, essa interação aí, facilitando o conhecimento dele. O professor Edilson estava ministrando uma atividade, como nos outros dias, algo normal para a turma, quando ele foi pego de surpresa. Igor estava interpretando uma parte da história para Carlos, que é surdo, no momento em que ele se perdeu e não estava conseguindo entender. Igor, fala para mim, o que você mais gosta de fazer na aula do professor Edilson? Fala para a gente. Porque ele, 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 é, dá aula para mim. De que que ele dá aula? É, de tarefa. O caso é surdo. É? E aí? Porque, é, porque, é, quando o Pro estava contando a história, eu fazia, dá para ele. E aí? Vamos lá.